Menina bonita não dorme na cama, só dorme na rama do pé da limeira Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Ela é bandeira, joga batista e condor, um pueta e cantador que pode me açoitar Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Meu que é batista, o pueta bem preparado, o cavaqueca tá animado, que medo assim bebebá Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Canto repente bonito, netificado, meu amigo ao seu lado, eu tô pronto pra rimar Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Menina bonita não dorme na cama, só dorme na rama do pé da limeira Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão É o trindade do rap e de poesia, tem sanguinha, canturinha, tem o sabor do cajá Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Ai, se você é batista, é cantador, vai embolada, acaba que manda parada, me nega se cabular Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Não vou topada, lá vai eu cantar repete, vivo a Deus primeiramente, os anjos no altar Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Menina bonita não dorme na cama, só dorme na rama do pé da limeira Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Eu canto bem pra nossa comunidade, pode cantar de verdade, você pegou no lugar Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Estou pulando, você pulou minha vez, hoje aqui é os teios, que agora tem que cantar Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Eita isso é batido, é cantador da embolada, que vai que manda parada, me nega se cabular Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão A carreta tá pesada pra viajar na rodagem, porque a minha bagagem ela tem que carregar Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão É menina bonita, não dorme na cama, só dorme na rama do pé da limeira Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão É a bagagem do poeta, é cantador, é batido simbolador, canto que eu quero cantar Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão O José Batista, ronda e pata o paneiro, e o poço contra a ligeiro gosta bem de escutar Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Tem um roteiro pra me cantar embolada, nos dois de madrugada e o dois já me dá Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Na embolada quero cantar poesia, fazer verso com alegria que eu não vim odiar Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Tem um poeta, cada fica tem altura dentro da velha de puro povo gosta de escutar Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Menina bonita não dorme na cama, só dorme na rama no pé da limeira Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão O meu pandeiro tem um sonho, tem escala, minha roupa tá na mala e amanhã eu vou viajar Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão É quatro pedra, quatro vada, quatro toro, quatro minério e ouro e o ouro é pra mariar Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Tudo é batida, dá com valor a quem tem, nunca perdi a ninguém no jogo do meu bilhá Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Quatro que vem, quatro que rime, que cai, quatro que entra, que sai, quatro aqui, quatro é com lá Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão É quatro finas, quatro lados, quatro dedos, quatro cabelos com o tempo e é quase pra piquear Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Dou um tueta, cava, se canta direito, a ninguém guarda a receita, quanto mais reino mais dá Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Quatro agora, meu amigo, eu vou cantando, quatro sonhou e sonhando, quatro sonhou e sonhar Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão É quanto os outros pagam maneiros pesados, patucaram viajados, babuzando dentro do bar Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Quatro de lado e também quatro de frente É quatro quebrando dentro, tá joelho a bacharrão Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Quatro carreta, quatro carreta e carro Quatro cigarro, todinho para fumar Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Quatro de tuada, três negra, com o dedo ao ouro Seijo e eu com o dedo ao ouro, ponte pega a namora Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Menina bonita não dorme na cama, só dorme na rama O pé da limeira Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Meu que é chéu de bananeira, tá joelho a bacharrão Bacharrão a bacharrão